E a parte final é dividida em duas chamadas em notas longas, depois a outra parte fica a famosa calvogada, que é tatatatatata, fazendo umas notas, as tiras de Lá menor, mais a sétima de Lá, que seja só. A música de chumbo de life, a new wheel de bunda.